Querido amigo Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe da história e da trajetória deste homem. O Senhor sabe, meu Deus, o que ele tem passado, o que ela tem enfrentado. O Senhor sabe, meu Deus, que o Teu filho tem orado diariamente, que o Teu filho tem entregado essa situação ao Senhor, que ele tem falado, meu Deus, faz um milagre na minha vida, pois eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais, meu Deus, sofrer tanto assim, porque, Senhor, isso acontece comigo. A Tua filha, Senhor, tem orado isso. O Teu filho tem orado isso, Te clamando. Deus, muda a minha história, muda a minha trajetória, Pai. Eu entrego a Ti essa situação. Por favor, Senhor Jesus, eu não aguento mais. Querido amigo Espírito Santo, eu entro junto com ele, junto com ela, nesta mesma oração, Senhor. Eu não sei exatamente o que o Teu filho, a Tua filha precisa, meu Deus, mas eu estou junto com ele agora, junto com ela, meu Pai, unindo a minha fé junto com a dela, clamando ao Deus do impossível, clamando ao Senhor Jesus. Pai, muda a história e a trajetória deste homem. Meu Deus, eu entro em oração com a Tua filha. Pai, muda essa história. Muda, meu Deus, o coração deste menino. Muda o coração desta menina. Meu Deus, muda, meu Pai, o coração deste homem que chega em casa e agride a esposa. Meu Deus, muda, Pai, a situação desta mulher. Querido amigo Espírito Santo de Deus, que a Tua presença, que o Teu amor, que a Tua unção, Senhor, venha estar com eles. Querido amigo Espírito Santo, este homem clama, meu Deus, por um milagre financeiro. Ele clama, Senhor, para que o Senhor entre e mude, meu Deus, a estrutura da vida dele. Que o Senhor mude, meu Deus, a história dele, pois ele não aguenta mais, Senhor. Ele quer viver melhor. Ele quer experimentar do melhor dessa terra, meu Deus. E ele crê no Senhor. Ele tem orado pelo Senhor. Ele fala, Senhor Jesus, faz o milagre. Então, meu Deus, como se eu estivesse segurando a mão deste homem, segurando a mão desta mulher, meu Pai. Em nome de Jesus, nós unimos a nossa força aqui agora. Unimos, meu Deus, em oração, clamando. Deus, faz o milagre. Deus, muda essa história. Deus, muda essa trajetória. Deus, dá libertação. Deus, muda este coração. Querido amigo Espírito Santo de Deus, entra dentro deste lar. Querido amigo Espírito Santo, quebra cadeias, meu Pai. Que em nome de Jesus, aquele, Pai, que está oprimido, aquele que já não aguenta mais, aquele que está em lágrimas, aquele que tem chorado, pedido, Senhor, faz o milagre. Ele venha ser atendido pelo Senhor. Querido amigo Espírito Santo de Deus, sonda, meu Deus, o nosso coração também. Se tem algo, Senhor, que não pertence ao Senhor lá dentro, se tem algo guardado, meu Deus, que está atrapalhando as bênçãos, querido amigo Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Ajuda este homem, ajuda esta mulher a convencê-los, Pai, que tem algo de errado também, meu Deus, e que venha ser arrancado agora. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem faz a obra. É o Senhor, meu Deus, que tem o controle. É o Senhor, meu Deus, que sabe de tudo, Pai. Nós não sabemos de nada. Nós simplesmente, Senhor, clamamos pelo Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua presença, pois sem ela, meu Deus, o que seria de nós? Deus, meu Deus, eu estou aqui, como se estivesse segurando na mão deste homem e desta mulher, orando, Senhor, pedindo para que o Senhor mude histórias, pedindo, Senhor, para que o Senhor quebre, meu Deus, decretos, pedindo, Senhor, que o Senhor entre em situações ao qual nós não conseguimos, ao qual nós não temos capacidade, Pai, porque somos humanos, somos falhos, somos pecadores. E o Senhor sabe, meu Deus, e o Senhor nos entende, querido amigo Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha fazer algo poderoso na vida deste homem e desta mulher, porque nós cremos no Deus do impossível. E eu creio, meu Deus, que o milagre já começou a acontecer agora. Eu creio, meu Deus, que a história, que isso que tanto Ele pediu, que isso que tanto Ele te clamou, que isso que Ele tanto orou para o Senhor, meu Pai, vai começar a acontecer. Eu creio que portas vão se abrir. Eu creio que corações vão ser mudados. Eu creio, meu Deus, que situações vão ser desfeitas, meu Pai. Eu creio que papéis vão ser assinados. Eu creio, meu Deus, que um milagre financeiro venha acontecer na vida deste homem e desta mulher. Eu creio, amigo Espírito Santo, que este homem e esta mulher vai viver o melhor dessa terra. Ele vai experimentar do Teu poder. Eu creio, meu Pai, que aonde eles estiverem, eles vão dar o testemunho do que o Senhor fez na vida deles, porque eles creem no Deus. Eles creem no nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos. E é nesse nome, no nome de Jesus, que nós encerramos essa oração. Querido amigo Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus, essa oração, esse pedido deste homem, venha ser concretizado. É isso que eu te peço, Senhor, no Teu santo nome. O nome de Jesus.